Era a luna jena E a tu carita na noite aquella Era a tu color o que sentia O era que talvez já não seria Quem sou? Era a luna jena Que asomaba a sua carita Na cordillera Ai si Era a luna jena Que asomaba a sua carita Na cordillera E a tu color o que sentia O era que talvez já não seria Quem sou? La lai lai la 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 Era a luna jena Que asomaba su carita na cordillera Eram os mil colores que tinha a tua carita na noite aquella Eram a luna cheia que asomava a sua carita na cordillera Eram os mil colores que tinha a tua carita na noite aquella Eram os mil colores que sentia fora que talvez já não seria quem sou